Nós, os próximos, nunca tivemos tanta vontade de ser os primeiros. Nós, os inconformados, sabemos que a voz pode soar mais alto, em silêncio. Nós, os novos normais, nunca nos foi dito que o horizonte é olhos nos olhos e que o futuro só poderá ser tão limpo como a consciência. Porque nós, os próximos, não aceitamos que existam os últimos. Mais do que nunca, proteja aquilo em que acreditas. Não deixes cair a máscara. Reutiliza-a como forma de expressão. Como é que está a ser preparada esta recepção ao Máfra? Está a ser preparada de forma muito profissional, muito intensa. Temos perfeita noção dos valores da equipa adversária, do Máfra, que é uma grande equipa, está a fazer um campeonato brilhante. Inclusive, acho que arrisco-me a dizer que tem sido uma das sensações do campeonato. Não só do campeonato, mas também da Taça de Portugal. Não se esquece que o Máfra está nas meias finais da Taça de Portugal, tendo já eliminado duas equipas da Primeira Liga. Portanto, é uma semana para nós, como todas as outras, trabalhamos as semanas de forma intensa, de forma profissional, tentando corrigir os aspectos que estão menos positivos, aperfeiçoando aqueles mais positivos. Estamos perfeitamente concentrados se antes daquilo que vamos encontrar amanhã. E o único objetivo é a vitória. Nada mais que isso. O Trofense chega à frente a este jogo do Máfra depois de um período em que jogou de uma forma, não direi de uma forma mais intensa, mas num espaço mais curto, os três últimos jogos. Aparentemente chega a este jogo já com uma semana, praticamente toda ela de possibilidade de trabalho. Com mais calma, deu para aprimorar uma ou outra falha que tivessem identificado em jogos anteriores? Sim, não foi só três jogos. Foram quatro jogos que nós, nos últimos quatro jogos, não tivemos um microciclo normal. Ou seja, tivemos jogos de quatro em quatro, três em três dias, dois jogos seguidos fora de casa, com um período só de três dias, ou seja, em recuperação, treino, recuperação e jogo. Mas estamos perfeitamente concentrados e confiantes na nossa prestação. Só poderíamos estar depois do último jogo que nós fizemos, frente ao Casa Pia, que é um resultado completamente enganador e injusto. No futebol não há justiças, mas é um resultado muito injusto. Acho que foi um jogo brilhante da nossa equipa, dos nossos jogadores. Mediante todas as limitações que tivemos, nós, inclusive no banco, não sei se estiveram atentos, no banco estávamos limitados, tínhamos alguns atletas que não poderiam ser opção, ou seja, tínhamos muitas limitações físicas em termos de atletas. Esta semana já não acontece isso. Não temos o plantel todo disponível, mas praticamente todos, já teremos mais opções. Mas mesmo assim, aquele resultado no Casa Pia, em condições normais, no mínimo, teríamos conquistado um ponto, o que não aconteceu. Por isso, depois da resposta que os nossos jogadores deram, de forma brilhante, após quatro jogos sem termos um microciclo normal para poder descansar, só podemos estar confiantes e encarar o jogo de amanhã de forma confiante e espero, e à partida vamos conseguir manter a nossa postura em campo, porque temos total confiança nos nossos jogadores, nos nossos atletas. É um regresso a jogar na trofa, final da tarde de domingo, ou início da noite de domingo, como é que gostava de ver as bancadas? É sempre bom, quando a gente joga em casa, é sempre bom jogar na trofa, temos sentido o calor dos nossos adeptos, não só na trofa, mas fora de casa também, é bom regalçar isto. Os adeptos da trofa, os trofenses, têm estado sempre presentes connosco, sempre a apoiar a equipa, tanto nas vitórias quanto quando a gente não consegue o resultado desejado, que é a vitória, mesmo assim eles estão lá, apoiam-nos, e nós só gostávamos mesmo era de ter um final de tarde pintado de vermelho e azul, a puxar pela equipa, porque os jogadores sentem isso, sentem o calor dos trofenses, e nós, lá está, se eles apoiarem, o que nós mais queremos é mesmo dar os três pontos e dar uma alegria aos trofenses, que eles merecem, pelo apoio, tanto em casa como fora, era isso que a gente desejava, era um jogo de final de tarde, um jogo de noite, nós gostámos de jogar ao final do dia, ter a casa cheia, ou quase cheia, a puxar por nós, a puxar pelos trofenses, a puxar pelos adeptos, pelos jogadores, e é isso, acho que não poderíamos pedir mais. Há naturalmente uma pergunta, que os adeptos, os simpatizantes e os sócios do Clube de Esprit de Trofense, que assistam a esta antevisão, que irão perguntar, não é conhecido nenhum tipo de castigo ao Francisco Chaló, o porquê de estar o míster nesta antevisão? Não, não há nenhuma razão em especial, já em épocas anteriores, umas vezes vem o míster Chaló, outras vezes vem o eu, ou poderá vir um jogador, poderá vir um capitão, sou capitão, outro jogador qualquer, nenhuma razão em específico, apenas que estamos todos juntos, unidos, pela trofa e pelo trofense.